E esse outro louvor, número 6, irmão, fala sobre renovo. Quem precisa de renovo aqui levanta a mão? Todos os dias, irmão, precisamos de renovo nessa caminhada. Os dias são maus e precisamos de renovo cada dia. Se você vem em busca de um renovo, de uma resposta, calma, ainda tem muito mais para você nesta noite. Receba do Senhor o renovo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Você que sabe, louva conosco. Aleluia, Jesus. Senhor, venha mudar. Venha mudar os pensamentos. Venha mudar o nosso jeito, Senhor, de falar, de pensar. Senhor, escondia o nosso andar, o nosso deitar, o nosso falar nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, venha mudar. Mudar meus pensamentos. Aleluia. Restaura os meus sonhos. Sim, Jesus. E meus sentimentos. Glória a Deus. Aleluia. Vem encher o vaso. Vem encher o vaso. Vem encher o vaso. Vem encher o vaso nesta noite, Jesus. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado. Sei que estou ao fim. Sei que estás por perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem encher o vaso. Glória a Deus. 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 Vem encher o vaso. Glória a Deus. 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 E volta-me, Senhor Senhor, venha voltar Mudar meus pensamentos Rescala os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o quarto É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto E volta-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Melhor que malvarei Melhor que malvarei Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Melhor que malvarei Senhor Melhor que malvarei Melhor que malvarei Melhor que malvarei